Boas pessoal, passem na loja mais dois jogos, onde é que vocês podem encontrar jogos de retro atual e os jogos que estamos a jogar aqui no canal. É uma excelente loja, tem um bom atendimento e além disso podem ajudar com o canal ou lá a comprarem jogos. Link de baixo na descrição da página do Facebook da loja. Obrigado a todos! Bom pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Kappa Games e então vamos fazer unboxing aqui desta Steel Case para Nintendo Switch que traz também aqui uma cena engraçada para nós pormos no comando. Isto custava muito mais que isto, custava aos 39,99€ e agora está a 10€. Estava por 10€ e traz também auriculais, traz também protetor de ecrã e etc. Está a um bom preço, excelente. E depois o design está brutal de Legend of Zelda Bread to the Wild. Então vamos aqui, quem tem um jogo. Fica engraçado isto. É porreiro porque quem tem uns filhos para fazer viagens etc. Agora, isto aqui para fazer unboxing daqui um bocado assim... Ah, ok, já consegui. E ok, já está ali. E então nas mãos de fazer isto aqui, como diz aqui, 39,99€. Vocês estão a ver, ok? Por isso comprei por 10€. 10 paus, se buscar-los à bolsa, e então por 10 paus comprei isto. Tenho miúdos e eu levo-se a passar-lhe dos coelhos para algum lado. E acabam por ser, perguntar, útil ou agradável. E assim eu consigo trazer aqui, levar isto, coelhos, etc. E fica um design de poder, porque as lancheiras que nós tínhamos quando eram uns putos, eram exatamente assim. Tipo metal. E traz aqui uma cena para nós formos os Comãos. Que engraçado. Vocês estão aqui a ver. Temos aqui a cena para nós formos os Joy-Cons. Diferente. Com a temática da Zelda. Depois nós temos aqui os auriculares. Como vocês estão a ver. Está na Nintendo Switch. Uma pessoa usar, etc. Ou vir, etc. Na Nintendo Switch. Estão aqui os auriculares. Com outro falam-te e tudo. E depois nós temos aqui o protetor da ecrã. Mais um. Por tudo aí. E depois temos aqui a cena para os auriculares. Para nós pôr. E depois temos aqui o paninho. Para nós limpar o ecrã. Sempre por dentro da temática. Legend of Zelda. Ok, pessoal. Está brutal esta canchica de metal. E depois nós aqui podemos levar a Switch. Podemos pôr aqui as coisas todas que nós quisermos. Levada aqui dentro. Metendo a obra dentro. Levamos para qualquer lado. A nossa Nintendo Switch. De qualquer lado. Algum fita. É só fechar. E tenho todo o material ali dentro. E tudo guardadinho. Para nós levar para qualquer lado. Ok, pessoal. Fica aqui o unboxing desta edição. Desta edição não. Desta... Steel Box. Se por nós levamos no material. Ou guardarmos até material da Switch aqui dentro. Ok, pessoal. Aqui é tudo. Legend of Zelda. Dedicado a Legend of Zelda. Yeah, baby. Breath to the Wild. Olá, pessoal. Aqui é a Kappa Games. Se gostarem aqui do canal Kappa Games. Não se esqueçam de subscrever. E vejam mais vídeos aqui. Séries no canal Kappa Games. E Kappa Games off, my friends. For you.